Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, quero dizer-vos que esta sessão está a ser gravada para darmos a oportunidade de visibilização a quem não conseguiu estar presente nesta primeira sessão ou para quem quer rever a sessão mais tarde. Vou apresentar-me. O meu nome é Sónia Rebelo. Trabalho no Departamento de Comunicação da CPM. A CPM, Sociedade Portuguesa de Descubrosa Múltipla. É com muita felicidade que damos hoje início a um ciclo de webinars Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla que irá decorrer até ao final deste ano numa frequência mensal. Esta iniciativa parte de uma parceria entre a CPM e o Centro de Responsabilidade Integrado da Esclerose Múltipla, o CRIAN. Os nossos utentes, os seus familiares e cuidadores estão no centro, estão no epicentro, aliás, das nossas atividades e por isso um dos grandes objetivos é capacitá-los e apoiá-los na gestão da esclerose múltipla contribuindo para mais literacia em saúde. Cada webinar que iremos dinamizar até ao final deste ano irá abordar uma temática diferente, sempre pertinente para as pessoas com esclerose múltipla e para toda a sua rede de apoio. A temática de hoje, portanto, o primeiro webinar vai abordar os direitos e benefícios sociais das pessoas com esclerose múltipla e vai ser dinamizado pela doutora Sofia Fonseca e pela doutora Inês Chaves. Só um bocadinho, vou então passar a apresentar a doutora Sofia Fonseca. A doutora Sofia Fonseca é licenciada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, desde 2011. Exerce funções de assistente social na SPEN, é diretora técnica das Respostas Sociais de Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade. Cordena também os recursos humanos da SPEN desde 2014. É técnica de emprego apoiado desde 2021 e é responsável pelo projeto Empregabilidade, cujo objetivo é a reintegração profissional de pessoas com esclerose múltipla. Passo também a apresentar a doutora Inês Chaves. A doutora Inês Chaves é licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e tem o mestrado em Cuidados Paliativos pela Faculdade de Medicina de Lisboa, tendo realizado a tese de mestrado na área de Neurocirurgia. Iniciou a sua atividade profissional no CHUC, no Hospital Santo António dos Capuchos, em 2000, como técnica superior de Serviço Social integrada na área de Neurociências, serviços de Neurologia e Neurocirurgia, estando integrada na equipa multidisciplinar. Desde maio de 2022, que desempenha funções de responsável da equipa de Serviço Social do Hospital Santo António dos Capuchos, dá há vários anos apoio à consulta de esclerose múltipla, mas desde janeiro de 2023, que faz parte da equipa do CRIAM. Antes de passar a palavra às nossas speakers, portanto à doutora Cia Fonseca e à doutora Inês Chaves, quero só dizer-vos que no final teremos cerca de 15 minutos para perguntas e respostas. Nessa altura poderão colocar as vossas dúvidas e preocupações, que não tenham ficado esclarecidas com as apresentações das nossas speakers, mas no entanto vou pedir-vos, por uma questão de otimização de tempo, e para não tornar a sessão muito confusa, vou pedir-vos que escrevam as vossas questões no chat da plataforma, do Teams, e no final das apresentações eu própria farei a leitura das mesmas. Agora sim, vou passar a palavra então às speakers. Penso que iremos começar pela doutora Cia Fonseca, não tenho a sede, mas penso que seja a doutora Cia Fonseca a começar a sua apresentação. Então é mesmo a doutora Inês que vai apresentar este webinário, vai começar. Então vamos começar, doutora Inês. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, é que é muito bom que estou aqui a dar, eu e a doutora Sofia a darmos início ao primeiro webinar, de uma série de webinars que desenvolvemos em parceria com a SPEN, e que vão decorrer ao longo do ano, como a doutora Sónia já referiu. Portanto, vou então dar início à nossa apresentação. Vou começar por falar sobre os direitos e benefícios na incapacidade, portanto vou-vos falar sobre o atestado médico de incapacidade de usos, da pensão por invalidez, do regime de proteção especial na invalidez para pessoas com esclerose múltipla, o complemento por dependência, a prestação social para a inclusão, o estatuto de cuidador informal principal e cuidador informal não principal, os produtos de apoio, e depois vou-vos ainda falar sobre, um bocadinho sobre o regime de melhor acompanhado, o regime do crédito unificado e também do transporte não urgente. Tenho uma incapacidade e agora? Tanto. Tenho uma incapacidade e agora, portanto, vou-vos falar então sobre o atestado multiusos e o que é o atestado multiusos. O atestado multiusos é um documento que comprova a incapacidade física ou mental de uma pessoa e esta incapacidade pode ser permanente ou temporária. Portanto, consoante a doença, consoante a situação clínica em si e, portanto, se for permanente, já não há necessidade de renovação do atestado multiusos. Se for temporária, há uma data, limite, que depois é necessário proceder à sua renovação. E que benefícios é que o atestado multiusos traz a uma pessoa com uma doença crónica, incapacitante, autoimune, neste caso com uma esclerose múltipla. Portanto, pode trazer benefícios fiscais em sede de IRS, benefícios a nível de aquisição de viatura própria, a isenção do imposto único de circulação, o acesso ao cartão de estacionamento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, acesso a produtos de apoio, benefícios na aquisição da habitação, prioridade no atendimento, também está aqui prevista uma cota de emprego na administração pública e um contingente especial para o ensino superior. Pode haver também tabimento a incentivos no Instituto de Emprego e Formação Profissional à contratação de pessoas com deficiência no setor privado. Aqui temos um exemplo do requerimento do atestado multiusos. Portanto, para termos acesso ao atestado multiusos, tem que-se ir ao centro de saúde, preencher este requerimento, portanto, entregar relatórios médicos e exames que tenham, comprovar a doença e depois aguardar uma junta médica. Portanto, normalmente é realizada pelo delegado de saúde e, portanto, aí é que vai ser atribuído o grau de incapacidade e, se for igual ou superior a 60%, portanto, as pessoas têm acesso aos benefícios. Passando agora à pensão por invalidez, no regime da segurança social temos o regime contributivo em que a pessoa, se teve três anos de descontos seguidos ou não para a segurança social, portanto, pode requerer a pensão de invalidez, ou o regime não contributivo, se não tiver os três anos civis de descontos ou, se não possuir, os rendimentos mensais líquidos superiores a 40% do valor do IAS, que, em 2024, corresponde a 509,26 euros. No caso da Caixa Geral de Aposentações, também há cabimento para uma aposentação por incapacidade absoluta geral ou incapacidade permanente, portanto, sempre sujeito a situações e verificação através de junta médica. O regime de proteção especial, na invalidez para pessoas com esclerose múltipla, portanto, contabiliza, portanto, limitações provenientes da doença que impeça o exercício da profissão, portanto, a atribuição da pensão está sempre dependente de uma avaliação, que tem que ser confirmada em junta médica, e dependendo da incapacidade, pode haver lugar uma invalidez relativa ou uma invalidez absoluta relativa, se for reconhecida a incapacidade permanente para a profissão, portanto, e a pessoa não pode oferir mais de um terço da remuneração, ou absoluta, se for reconhecida a incapacidade permanente e definitiva para toda e qualquer profissão ou trabalho. O complemento por dependência é uma prestação que é paga mensalmente aos pensionistas que se encontram numa situação de dependência e que precisam de ajuda de outra pessoa para satisfazer as necessidades básicas da vida cotidiana. Precisam de ajuda, por exemplo, na realização de serviços domésticos, no apoio na alimentação, na locomoção, nos cuidados de higiene, e, portanto, o complemento por dependência contempla dois graus de dependência, de incapacidade. O primeiro grau, portanto, preconiza pessoas sem autonomia para satisfazer as necessidades básicas da vida diária e corresponde ao valor mensal de 122,90 euros. E o segundo grau, pessoas que, para além do primeiro grau de dependência, se encontrem acamados ou já em situações de demência grave. E o valor mensal atribuído são de 121,21 euros. No caso de pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, também está contemplado o complemento por dependência, portanto, há um requerimento próprio que tem que ser preenchido e entregue na Caixa Geral de Aposentações, que é o modelo da CGA 09. O complemento por dependência para pensionistas da Segurança Social contemplam, portanto, contemplam pensionistas por invalidez de velhice e sobrevivência do regime geral da Segurança Social, pensionistas de velhice e de sobrevivência do regime não contributivo ou equiparado, beneficiários da prestação social para a inclusão, beneficiários não pensionistas dos regimes que mencionei, que já mencionei, mas que sejam portadores de doença suscetível de originar uma invalidez especial. Falando agora da prestação social para a inclusão, da PSI, portanto, é uma prestação que se destina a pessoas com deficiência ou incapacidade e tem por objetivo promover a autonomia e a inclusão social. Portanto, estão definidas algumas condições de atribuição que são o fator idade, portanto, o início da deficiência tem que ter sido anterior aos 55 anos, portanto, e tem que estar atestado, ter residência legal em Portugal, ter uma deficiência da qual resulta um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, isto no caso do atestado multiusos, ter uma deficiência da qual resulta um grau de incapacidade igual ou superior a 80% para aquelas pessoas que são pensionistas por invalidez. Não quer dizer que quem tenha 80% de incapacidade e não seja pensionista por invalidez, também pode ter acesso à prestação social para a inclusão, claro que, portanto, é sempre feito um cálculo que é baseado na condição socioeconómica do titular e dos elementos do agregado familiar. A prestação social para a inclusão, a componente base, portanto, os valores atualizados para 2024 são de 316,33 euros. Passando agora ao Estatuto do Cuidador Informal, portanto, que está contemplado na lei num percento de 2019 com o decreto regulamentar de janeiro de 2022 e que define que existem dois tipos de cuidadores, o cuidador informal principal e o cuidador informal não principal. O principal, portanto, é o cuidador informal, o cuidador informal é sempre o cônjuge ou o único de facto, permite, pode ser um parente que seja pode ser um parente ou afim até o quarto grau da linha reta ou linha colateral da pessoa cuidada e, portanto, é a pessoa que acompanha e cuida do utente, do doente, de forma permanente e que vive com este em regime de comunhão de habitação e não oferece qualquer remuneração de atividade profissional pelos cuidados que presta. O cuidador informal não principal é o cuidador que acompanha e cuida da pessoa de forma regular mas não permanente e, neste caso, pode oferir ou não de remuneração da atividade profissional pelos cuidados que presta. Passando agora aos produtos de apoio, portanto, o que é que podemos dizer em relação aos produtos de apoio? Portanto, define-se como produto de apoio qualquer produto incluindo dispositivos ou equipamentos, instrumentos, tecnologia e software especialmente produzido para prevenir e compensar ou monitorizar, aliviar ou neutralizar as incapacidades e limitações das atividades e restrições na participação. Claro que a prescrição dos produtos de apoio tem que ser sempre feita por centros prescritores, portanto, por exemplo, dando o exemplo o CRI de escolarose múltipla não é um centro prescritor, mas a Santa Casa da Nusricórdia de Lisboa é, o Centro de Medicina Física de Alcoitão é também um centro prescritor, a Medicina Física do Hospital Correio Cabral é um centro prescritor, portanto, e está dependendo sempre, portanto, do produto de apoio, portanto, a pessoa tem que ter uma consulta no centro prescritor para depois a partir daí ser prescrito ou não o produto de apoio. Falando agora do regime do maior acompanhado que estava contemplado na Lei Nº 49 de 2018 e o que é o regime do maior acompanhado, portanto, o regime do maior acompanhado vem eliminar os processos de interdição e inabilitação que estavam previstos anteriormente no Código Civil. portanto, e o regime do maior acompanhado vai permitir que qualquer pessoa que por razões de deficiência ou pelo seu comportamento se encontre impossibilitado de exercer pessoal e plena e conscientemente os seus direitos ou cumprir os seus deveres. Portanto, e o regime do maior acompanhado pode ser requerido no Tribunal, no Ministério Público, ou também com o preenchimento do impresso, um formulário, para serem tomadas as necessárias medidas do acompanhamento. As medidas do acompanhamento podem também ser requeridas pelo Ministério Público ou pelo conjo. Portanto, também não é só o utente ou o doente, neste caso, que pode requerir o regime maior acompanhado, mas também o próprio Ministério Público e o conjo ou a pessoa que esteja unido de facto ou qualquer parente familiar que, portanto, que seja possível de requerer e ser nomeado acompanhante. Portanto, o regime do maior acompanhado, qual é a diferença do regime maior acompanhado em relação aos anteriores? É que o regime do maior acompanhado vai dar relevância à vontade e pode antecipar a vontade expressa do doente. Também dava relevância à vontade atual e pode ser limitado ao exercício dos direitos, ao que é estritamente necessário e não abranger toda a situação de vida do doente. Portanto, pode ser apenas requerida uma ação, como, por exemplo, o acesso à pensão, à conta bancária, para pagar despesas, para pagar algum encaminhamento, por exemplo, pensar numa referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, para a integração, uma integração institucional, e, portanto, pode estar previsto no regime do maior acompanhado apenas o exercício relativamente ao que é necessário e não de uma forma abranger tudo de uma forma geral. Portanto, o âmbito e conteúdo do acompanhamento, portanto, limita-se exatamente ao que é necessário, portanto, em função de cada caso e, independentemente do que tenha sido pedido, pelo familiar ou por um parente que tenha sido ele a requerer o regime maior acompanhado para o utente, o tribunal pode, portanto, definir apenas o que é necessário. Portanto, pode haver uma representação geral ou representação especial com indicação expressa do que dos atos que sejam necessários definirem. Também pode ser feita uma administração total ou parcial dos bens e pode também ser dada uma autorização prévia para a prática de determinados atos ou categorias de atos. Portanto, as intervenções relacionadas com bens imóveis carecem sempre de autorização judicial prévia e específica. Falando agora do regime de crédito bonificado para as pessoas com deficiência, portanto, pessoas portadoras de deficiência e que tenham atestado multiusos com uma incapacidade igual ou superior a 60%, podem solicitar ou mesmo celebrar contratos de crédito de habitação abrangidos pelo regime do crédito bonificado. Portanto, no caso das pessoas já terem um empréstimo bancário têm o direito à conversão do empréstimo, portanto, desde que tenham o atestado multiusos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, mesmo que este tenha sido posterior à celebração do crédito à habitação, mas também está dependente de alguns requisitos, portanto, e aqui estão contemplados, portanto, o requisito premial do imóvel financiado não pode ser vendido durante 5 anos, tem de existir hipoteca sobre o imóvel, o beneficiário tem de ser maior de idade e ter o grau de incapacidade igual ou superior a 60%, o crédito não pode ser afeto à aquisição do imóvel de ascendentes ou descendentes e nenhum membro do agregado familiar deve possuir outro empréstimo com a mesma finalidade, portanto, aqui o crédito unificado deste regime prevê a redução dos juros. Relativamente ao transporte de doentes não urgentes, gostaria aqui de salientar porque surgem muitas vezes algumas dúvidas por parte dos utentes, portanto, para se ter acesso ao transporte doente não urgente tem que estar contemplados dois critérios, um deles é a pessoa ter situação clínica que justifique o transporte em ambulância e tem que ter comprovada a insuficiência económica no registro nacional do utentes. Portanto, só com estes dois critérios é que, neste caso, o hospital pode fazer a requisição do transporte para consultas, exames, etc. Portanto, como é que se pode requerir a insuficiência económica? Claro que, portanto, a insuficiência económica tem que ter, tem que estar atestada, não é? E, portanto, pode ser requerida no, ou no centro de saúde ou no portal do SNS24. E, só a partir daí, é que o hospital, se estes dois requisitos estiverem considerados, é que podemos fazer a prescrição do transporte. Vou dar agora a palavra à doutora Sofia, que vai continuar a apresentação. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada a todos que estão aí desse lado a ouvir-nos e a acompanhar-nos. E começo por uma questão que muitas vezes nos é colocada nas pessoas que procuram a SPAM, que é e continuar a trabalhar. Ainda é possível. Esta questão às vezes é colocada no pós-diagnóstico muito recente ou muitas vezes quando começam a aparecer algumas incapacidades. E a resposta é claro que sim. Isto porquê? Nós sabemos que, efetivamente, o diagnóstico de esclerose múltipla acontece maioritariamente entre os 20 e os 40 anos, portanto, quando as pessoas estão numa idade ativa em todos os níveis, mas o facto dos diagnósticos terem cada vez mais céleres também permitem cada vez uma maior qualidade de vida. E aqui eu costumo sempre dizer que procurar ajuda no pós-diagnóstico é essencial. Para quê? Para que a pessoa possa ter esta qualidade de vida, possa continuar a fazer aquilo que gosta, nomeadamente no campo da empregabilidade. Envolver a família também é prioritário e procurar conhecimento sobre si e sobre a doença. A esclerose múltipla é, efetivamente, uma doença crónica e que diz respeito à pessoa. Efetivamente, é assim. Mas nós costumamos dizer que é uma doença chamada chapéu de chuva, ou seja, envolve todos, quer seja o seu contexto mais restrito, as pessoas que estão com as pessoas em casa, mas também os amigos, as pessoas com quem trabalham, portanto, é importante envolver todos e procurar este conhecimento sobre a doença e dar também este conhecimento. Portanto, quando nós procuramos conhecimento fidedigno sobre a doença, também podemos informar os outros e ao informar os outros, também podemos sensibilizar cada vez mais para que a esclerose múltipla é uma doença crónica, tem imensa sintomatologia visível e não visível, mas que é possível continuar a trabalhar. E, portanto, procurar, além de procurar ajuda, é procurar ajuda especializada e esta ajuda é muito importante para que a pessoa continue de facto e não desmorone neste pós-diagnóstico que é altamente molidor saber que se tem uma doença crónica, que ela não tem cura, efetivamente é, mas procurar ajuda especializada é um dos passos que permitem às pessoas com esclerose múltipla continuarem com a esta vida ativa e esta ajuda especializada é de um conjunto de técnicos. Claro que o médico é sempre logo aquele profissional com quem devem sempre articular e que deve haver um espaço de confiança e de honestidade, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta o psicólogo, o psicólogo, o psicólogo, e muitas vezes não existem grandes truques para isto. Eu costumo dizer que dar um tempo de ajuste a si próprio e à família pode ser uma coisa simples, mas que nem toda a gente se lembra neste pós-diagnóstico e no fundo dar este tempo é um tempo de reorganização, de reorganizar, de encaixar, de procurar estratégias, para quê? Para recomeçar, efetivamente. Às vezes não é preciso grandes truques e é mesmo isto. E como é que é possível continuar? Será que é possível continuar a trabalhar no meu emprego ou na minha área de formação? É preciso ver caso a caso, obviamente. Há pessoas com um diagnóstico mesmo recente que não têm condições para voltar a trabalhar na sua área, mas existem outras áreas para as quais elas podem ser qualificadas. Existem também alguns ajustes que podem ser feitos e que permitem às pessoas continuar a fazer o mesmo trabalho, mas com alguns ajustes. E é importante também neste caminho procurar ajuda para a abordagem à empresa e aos direitos que estão associados, porque existem direitos associados à pessoa com doença crónica e à pessoa com incapacidade atestada, que são diferentes. Existem pessoas com esclerose múltipla, portanto, efetivamente, que têm uma doença crónica atestada, mas nem todas têm o atestado em tanta necessidade. Portanto, há direitos laborais que estão associados às duas condições. Trouxe-vos aqui apenas alguns, portanto, se tiverem necessidade de explorar isto, podem sempre contactar-me a mim ou à Inês. Existem alguns apoios disponíveis em termos do IFP, portanto, na parte da qualificação de pessoas com esclerose múltipla, isto quer dizer, na área da formação, nos apoios à integração, estágios de inserção, na manutenção e na reintegração no mercado de trabalho, nomeadamente com a questão das empresas poderem contratar pessoas com deficiência, com contratos sem termos e terem alguns benefícios nessa contratação. A Inês falou muito bem do financiamento dos produtos de apoio. Se for necessária alguma adaptação do posto de trabalho, estes produtos de apoio podem ser pedidos pela própria empresa através do IFP normalmente são mais rápidos do que através da Segurança Social ou da Santa Casa da Misericórdia e isto é possível. E termos dos direitos do trabalho, aquilo que vos falava, portanto, a questão da pessoa com doença crónica estar dispensada da prestação de trabalho em horário de acordo com o regime de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado e também entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, ou seja, o trabalho noturno. Também não é obrigado a prestar trabalho suplementar. E depois a mais elementar que é a questão da não discriminação e da igualdade de direitos. Portanto, está considerado que o trabalhador com deficiência ou doença crónica, aqui para os dois obviamente, é titular dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres de outros trabalhadores no acesso ao emprego, à formação, promoção ou carreira profissionais, bem como às condições de trabalho sem prejuízo das especificidades inerentes à sua situação. Depois, aqui uma questão, trouxe-vos esta questão porque é uma questão que também nos chega muito, portanto, os direitos associados à questão das faltas. Efetivamente, há aqui uma diferença entre o setor público e o setor privado, portanto, na função pública, a Lei Geral do Trabalho em Função Pública dita que as pessoas com incapacidade não perdem a totalidade da remuneração diária nos primeiros três dias de incapacidade temporária, nas situações de faltas seguidas ou interpeladas, também não perdem 10% da remuneração diária a partir do quarto dia e até o 30º dia de incapacidade e, obviamente, não perdem a antiguidade para efeitos de carreira quando ultrapassem 30 dias seguidos ou interpelados em cada ano civil de faltas por doença. O mesmo já não acontece no setor privado em que o Código do Trabalho deixa aqui uma lacuna que é vaga e que deixa na mão do empregador, no fundo, o pagamento daquelas faltas que são nos três primeiros dias. Sabemos que o CIPA ou a Baixa Médica se bem paga a partir do quarto dia e nos três primeiros dias que muitas vezes são essenciais para pessoas com esclerose múltipla quando fazem os seus tratamentos, a lei no setor privado deixa a descoberta. Portanto, sabemos que há empresas que com a devida justificação pagam estes dias aos colaboradores, mas, efetivamente, a lei não obriga. Portanto, é decisão do empregador o pagamento desta falta justificada nestes três primeiros dias, sabendo que, obviamente, a baixa mesmo que a pessoa a coloque só é paga a partir do quarto dia. E, depois disto tudo, se, efetivamente, vendo caso a caso, não é possível fazer nenhum reajuste, portanto, há o trabalho que a pessoa faz e, quando eu digo reajustes, às vezes podem ser coisas simples, pode ser o regime do trabalho híbrido que, efetivamente, depois da pandemia teve aqui um boom e há muitas empresas que adotaram isso como sistema, algumas estão agora a regressar, outras viram que esse sistema era benéfico para ambas, as partes. Efetivamente, o trabalho híbrido pode ser uma solução permitindo que a pessoa vá menos dias à empresa e, portanto, que consiga evitar os tempos de deslocações, por exemplo, pode ser uma adequação de funções ou tarefas, pode, efetivamente, a pessoa não conseguir fazer aquela profissão, mas pode, efetivamente, com uma requalificação profissional, com outra formação, conseguir fazer outra profissão, eu dou este exemplo muitas vezes, chegou-me um rapaz muito jovem, portanto, na casa dos 27, que foi diagnosticado com esclerose múltipla e ele era eletricista de alta tensão. E, portanto, com o diagnóstico, um dos sintomas dele eram os desequilíbrios, portanto, a fadiga, e ele não conseguia mais fazer aquela profissão como eletricista, mas, efetivamente, fez uma outra formação como administrativo e atualmente está a trabalhar nessa área. Portanto, aquela não era possível com a doença crónica do que acontece, mas reajustou a sua vida, fez nova formação e está atualmente a trabalhar nessa área. Mesmo assim, se isto não for possível, ainda é possível também acumular uma pensão por invalidez, que também aconselhamos muito isso aos nossos atentos, isto porque, quando já não é possível as pessoas conseguirem estar oito horas a trabalhar, em Portugal não se sobrevive com o part-time, portanto, não dá para se fazer um part-time e ficar só com isso. E, portanto, é possível acumular a pensão de invalidez relativa com rendimentos provenientes de trabalho. Isso também, alguns utentes que nós acompanhamos também o fizeram, portanto, requereram a pensão por invalidez relativa e acumulam com um trabalho que podem fazer a part-time, alguns a recibos verdes, outros com o contrato e, efetivamente, essa é uma possibilidade. Claro que tem aqui algumas margens que têm a ver com a remuneração de referência, com a profissão que desempenham, mas esta também é uma possibilidade. E depois, muitas vezes, é o recomeço aqui, o que eu falava no início, não é? Readaptarmos uma nova vida às novas condições que temos. E neste campo, o curso de emprego apoiado pode ser uma solução. O emprego apoiado é, no fundo, uma metodologia que visa não só a reflexão das competências da pessoa, com o objetivo de se chegar a um perfil profissional daquela pessoa e depois conseguir uma reintegração no mercado de trabalho através do matching. Hoje em dia, existem imensas instituições que apoiam pessoas com incapacidade ou deficiência que apostam neste regime do emprego apoiado, que têm parcerias com entidades empregadoras e que ajudam a este matching entre a necessidade do mercado e a pessoa com deficiência. A SPEM também tem, através do projeto Empregabilidade, nós trabalhamos com algumas plataformas de cruzamento de emprego, outras associações que fazem, no fundo, uma pesquisa de mercado empresas inclusivas e, portanto, trabalhamos em rede cujo objetivo principal é este, é, através do emprego apoiado, conseguir a integração de pessoas, no nosso caso, com esclerose múltipla. Portanto, aqui, fomos também muito ajudados nesta questão do emprego apoiado, o emprego apoiado é uma metodologia que já existe há vários anos, mas, efetivamente, só quando se discutiu a fundo e se começou a ver a obrigatoriedade das cotas para as pessoas com deficiência é que as empresas começaram, não todas, felizmente, havia algumas que, pela visão e pelos valores que já tinham, que contactavam as instituições para esse fim, mas, efetivamente, o grande boom aconteceu quando houve esta obrigatoriedade das cotas de emprego para as pessoas com deficiência e que, neste momento, é obrigatório. Portanto, as empresas que tenham entre 75 a 249 trabalhadores devem garantir que pelo menos 1% dos colaboradores têm deficiência e, se tiverem, a partir de 250 colaboradores, devem garantir um mínimo de 2% de colaboradores com deficiência. Portanto, efetivamente, é uma lei que nos veio ajudar, inicialmente, com algum interesse aqui da parte das empresas, mas que tem funcionado, efetivamente, não só para a esclerose múltipla, mas para outras pessoas com deficiência. Os cavis também podem ser uma boa ajuda, portanto, os cavis tiveram aqui o principal impulsionador pessoas com incapacidade física, mas também podem constituir uma ajuda para pessoas com esclerose múltipla que necessitam de ir trabalhar e que necessitam de alguma ajuda para esta deslocação ou para outras deslocações que necessitem, que sejam de origem laboral, social, cultural. E os cavis também podem constituir esta ajuda. Portanto, são os Centros de Apoio à Vida Independente que, no fundo, têm alguns assistentes pessoais que, mediante uma candidatura das pessoas com deficiência, portanto, é aberto a todas as pessoas com deficiência, não só pessoas com esclerose múltipla, mediante uma candidatura, podem ter direito a um assistente pessoal que acompanhe a pessoa nas suas atividades de vida diária e nas suas necessidades. Mas, no final de tudo isto que eu acabei de dizer, é importante sempre relembrar que, efetivamente, na vida de todos nós, não só na pessoa com doença crónica, às vezes, perante os desafios que nos aparecem, não é? só são necessários alguns ajustes e, efetivamente, depois da aceitação da nova condição, portanto, que a pessoa tem uma doença crónica, que é necessário fazer alguns reajustes na sua vida, é possível redefinir aqui um novo projeto de vida, um novo projeto de vida que, efetivamente, possa garantir a qualidade de vida da pessoa, possa garantir o prazer de viver e manter, de alguma forma, aquilo que a pessoa gosta de fazer. porque, afinal, efetivamente, começar e recomeçar sempre fez parte da vida. Eu costumo dizer também, muitas vezes, que a situação de doença crónica ou o diagnóstico de uma doença crónica, às vezes, dá-nos um abalo assim grande, mas esse abalo, às vezes, acaba por se tornar numa transformação e numa transformação que, em alguns casos, não é para pior. faz as pessoas refletirem e reajustarem a sua vida e algumas pessoas até já me disseram que passaram a dar muita importância a determinadas coisas, redefiniram e ajustaram os seus relógios e conseguiram, efetivamente, ter alguma qualidade de vida e continuar a fazer aquilo que gostam ou, efetivamente, outra coisa que nunca tinham pensado fazer na vida e que tem, também, benefício ou gosto por isso. Para terminar, é importante aceitar, portanto, a aceitação não se faz só porque se recebe um diagnóstico de esclerose múltipla ou de outra doença crónica, a aceitação é um processo, é um processo que não é preciso ser feito sozinho ou não deve ser feito sozinho, há imensos profissionais que podem e devem ajudar neste processo. A questão do suporte, o suporte como um conjunto de estrutura que possa aqui ajudar a pessoa a fazer este caminho da aceitação em quem a pessoa com esclerose múltipla tenha confiança que permita esta adaptação como autonomia e independência que é isto que nós batalhamos e queremos que as pessoas continuem a ser pessoas autónomas e independentes e continuem a fazer aquilo que gostam. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada à doutora Sofia, muito obrigada à doutora Inês. Tenho a certeza que esta sessão foi bastante enriquecedora, esclarecedora e vamos então abrir aqui espaço para perguntas e respostas. Eu já estive aqui a recolher algumas questões. Podemos começar aqui por uma primeira o Pedro que diz que trabalhou durante quatro anos e requeriu quatro anos penso que está portanto que está a falar do atestado e diz que o atestado foi recusado portanto o pedido foi recusado não sei Eu penso que ele se referia desculpem eu vi essa questão logo no início eu penso que ele se referia à pensão por invalidez será Ah então talvez seja isso pois quando não está aqui claro Eu penso que seja isso acho que haverá aqui alguma confusão efetivamente na proteção especial da invalidez portanto que é uma pensão que no fundo protege um conjunto de pessoas que sofrem de um conjunto de doenças entre as quais a esclerose na proteção especial apenas efetivamente são necessários os três anos como a doutora Inês disse poderá haver aqui alguma confusão com a pensão por invalidez do âmbito geral e poderá ser por isso efetivamente teríamos que ver e perceber qual foi o motivo de indiferimento ou seja a segurança social há de ter mandado alguma carta com indiferimento se realmente for esta a questão em termos da pensão e teria que ser visto porque a proteção especial na invalidez os anos de garantia são efetivamente três que não são os mesmos da pensão por invalidez dita normal poderá haver essa confusão mas se quiser entrar em contato connosco e enviar-nos portanto o tiso de investimento que poderá ter por carta teremos gosto em tentar perceber e ajudar Ok pronto Pedro já sabe talvez para esclarecer melhor aqui a sua questão pode entrar em contato com a SPM o António Cardoso coloca aqui outra questão portanto já solicitei o cartão multiusos a Junta América já lá vão dez meses até ao momento nada não há um modo de adiantar a Junta América aqui queres dar resposta Inês ou queres que eu avance Está bem eu falo pronto essa questão tem muito a ver com a época de pandemia que vivemos por causa do Covid e que durante dois anos não foram realizadas juntas médicas portanto efetivamente agora já começaram a ser realizadas as juntas médicas mas até há bem pouco tempo a informação que eu tive é que estavam a fazer juntas médicas de 2020 portanto é natural que os dez meses claro é muito tempo não devia ser assim mas as juntas estão efetivamente atrasadas também depende portanto da região onde a pessoa recida não é nos sítios as juntas são um bocadinho mais rápidas porque não há tanta fluência noutros demoram mais um bocadinho mas é normal demorar António sim eu posso aqui a CPEM tem tido alguma intervenção neste campo e temos tido alguns sucessos em algumas zonas portanto o que é que eu posso posso pedir portanto mais ou menos é lógico que pela legislação teriam que dar no final de dois meses uma resposta e convocatória isso não acontece infelizmente mas se o António me fizer chegar portanto o pedido de requerimento os relatórios que entregou não sei se é uma reavaliação uma primeira junta se for uma reavaliação o atestado de incapacidade antigo e também o seu cartão de cidadão a CPEM tem feito pressão junto destas entidades portanto alertando aqui para o facto de com estes atrasos as pessoas com escolaros múltiplo não estarem a conseguir aceder aos seus direitos e efetivamente temos conseguido alguns sucessos não posso garantir que seja com toda a gente mas efetivamente temos sido alguns se quiser enviar estes documentos eu posso fazê-lo claro Ok temos aqui uma outra questão a escolarose múltiplo confere uma incapacidade igual ou superior a 60% não sei se esta questão é clara para vocês ou não para dar resposta é clara pronto efetivamente a avaliação para a testada de incapacidade múltiplo não avalia a doença com uma incapacidade pré-existente ela avalia incapacidades decorrentes da doença o que é que isto quer dizer? que nem todas as pessoas com escolarose múltipla vão ter o mínimo de 60% já aconteceu não muitas vezes mas já vi pessoas com escolarose múltiplo terem uma junta médica e terem menos do que 60% terão algumas mais do que 60% mas efetivamente não existe ter escolarose múltiplo não existe não é obrigatório que o atestado de incapacidade tem logo à partida os 60% está bem? isso é uma dúvida que também aparece muito mas não portanto são avaliadas as incapacidades não é muito difícil nós temos pessoas a trabalhar completamente funcionais que têm 80% pronto as pessoas às vezes têm ideia deste atestado de incapacidade com um atestado pleno de incapacidade que a pessoa já não consiga desenvolver no trabalho ou ter uma vida ativa não é verdade se está bem é possível mas efetivamente não é por ter escolarose múltipla que à partida temos 60% garantido e também o facto também de estarmos sempre dependentes de uma junta médica não é? portanto eu costumo dizer que o não temos garantido portanto vale a pena ser sempre tentarmos mas a junta médica é que vai fazer a avaliação final e atribuir ou não pelo menos os 60% de incapacidade certíssimo vamos passar então à próxima do Gonçalo Gaspar que diz boa tarde se eu tenho escolarose múltipla surto de remissão de forma agressiva desde maio de 2022 em julho de 2022 pedi a junta médica entreguei os relatórios médicos e até hoje ainda estou à espera de ser chamado para a junta médica candidatei-me para um concurso público de assistente operacional passei na prova cultural e por ainda não ter a junta médica não passei às seguintes provas não tenho culpa que as juntas médicas estejam atrasadas perdi o concurso para esta situação reclamei ao provedor de justiça que mais posso fazer quem pediu a junta médica a primeira vez como eu estamos a ser prejudicados há aqui alguma indignação doutora Sofia doutora Inês eu acho que falámos já numa questão anterior que efetivamente a pandemia veio atrasar aqui a realização das juntas médicas e portanto o que está contemplado na lei é que as juntas devem ser realizadas até aos 60 dias após portanto ter sido feito o requerimento do mesmo mas efetivamente não está a acontecer e portanto os direitos dos utentes estão aqui a ser colocados muito bem em causa devido a este atraso da realização das juntas médicas e como a doutora Sofia também já disse se quiser tentar enviar para a SPEM o requerimento o seu cartão de cidadão os relatórios médicos e exames talvez a SPEM possa ajudar nessa situação Obrigada doutora Uma outra questão Boa tarde No verão passado foi uma junta médica após dois anos de identificação da doença e foi-me atribuído 70% de incapacidade Tenho uma EM primária progressiva que me afeta a locomoção Tentei adquirir uma viatura com o benefício da exerção do ISV mas foi-me dito que teria que ter o atestado médico com o campo 22A barra 2007 preenchido É mesmo assim? Como é que posso ter o meu certificado corrigido com uma nova junta médica? Deve ter a ver com a incapacidade motora não é Inês? Sim Não sei se estiveste a mesma Tem a ver com a incapacidade tem a ver com a incapacidade motora e portanto há um campo no certificado multiusos que atribui um grau uma porcentagem à incapacidade motora e portanto tem que estar contemplada para depois ter acesso à isenção do imposto na aquisição da viatura talvez possa pedir uma reavaliação Uma reavaliação sim Tem que ser por reavaliação Sim Sim Um novo relatório e depois solicitar uma reavaliação Ok Certo Obrigada Tenho aqui mais uma questão que talvez esteja se calhar um pouco relacionada mas portanto quem infelizmente ainda não tem os 60% de incapacidade não tem qualquer benefício Aprender apenas a lidar com a fédiga física e mental e ter a sorte de trabalhar numa empresa que compreenda que a produtividade não será a mesma portanto isto está de alguma forma relacionado com aquilo que já responderam anteriormente Certo? Sim Sim Ou seja É mas não só que foi o que eu falei ou seja pode efetivamente com a testada de incapacidade ter alguns outros benefícios mas tendo doença crónica não é obrigada a ter trabalho suplementar nem bem nem banquodoras nem trabalho noturno portanto não sei se será pelo que disse a empresa até uma empresa compreensiva mas efetivamente estes são os direitos associados à doença crónica sem a testada de incapacidade Sim Ok Certíssimo Vamos passar aqui à seguinte da Madalena Reis o que define o grau de incapacidade portanto eu tenho a EM diagnosticada desde 2007 surto de remissão felizmente não tenho limitações físicas visíveis tenho dormências permanentes cansaço urgência urinária continuo a trabalhar e pretendo continuar a fazê-lo vale a pena pedir a junta médica o facto de ter uma doença crónica permite alguns benefícios se não houver atribuição de incapacidade queres responder Inês ou queres que eu estamos aqui a falar um bocadinho dos sintomas invisíveis não é por isso é que é muito importante é fundamental o relatório médico que levar para quando faça o requerimento da junta médica estar bem fundamentado e estar bem caracterizado da incapacidade mesmo não sendo uma incapacidade motora visível não é mas são os tais sintomas invisíveis que também causam uma incapacidade muito grande nos utentes e que são muito importantes também darem relatados no relatório médico e por isso portanto é que a junta médica se baseia nos exames quanto mais exames e relatórios mais completos levar melhor porque assim portanto o lugar de saúde pode ter uma noção exata da incapacidade que a doença está a causar e atribuir o tal grau de incapacidade a porcentagem ok agora temos aqui uma outra questão JTMC que pergunta e acesso a passos de transportes ou seja presumo que a pergunta seja se existe algum benefício na aquisição de passos de transportes sabem responder esta pergunta não estamos a ouvir não estamos a ouvir desculpem 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 era eu que tinha tirado o som sim portanto relativamente à questão dos passos de transporte nos comboios há uma diminuição do preço e também está em cima da mesa e que já acontece em alguns municípios do país em Lisboa ainda não consegui encontrar informação que me certificasse disso mas em alguns outros municípios e penso que estará para breve em Lisboa existe também a possibilidade de desconto no passe para pessoas com atestado de incapacidade dos comboios já existe portanto de comboio para os passos essa foi uma discussão do final do ano passado e que entretanto em alguns municípios do país já está em vigor em Lisboa ainda não consegui confirmar ao certo se está ok obrigada a Raquel Santos pergunta exige-se insuficiência económica para o subsídio de inclusão ou é independente de rendimentos a pessoa pode usufruir mesmo que ainda trabalhe sim entre os já está sim já estava a ser desculpa a insuficiência económica como referi portanto tem que estar testada no registro nacional de utentes portanto há um cruzamento de dados que é feito através do serviço das finanças através do CDRS ou portanto o serviço nacional de saúde e portanto a pergunta Sónia pode-me repetir exatamente Sim, sim portanto eu vou ler outra vez portanto existe-se insuficiência económica para o subsídio de inclusão ou é independente de rendimentos portanto a pessoa pode usufruir mesmo que ainda trabalhe A prestação social da inclusão está dependente também de uma avaliação dos rendimentos do agregado familiar portanto está sendo sempre dependente portanto de algum critério de não não é só de insuficiência económica mas portanto de uma consideração dos rendimentos do agregado familiar Só fazer aqui uma ratificação que a Inês se esqueceu a partir dos 80% de incapacidade ou seja entre os 60% e os 79% de incapacidade são contados os rendimentos a partir dos 80% incluindo 80% não são contabilizados os rendimentos e desde que a pessoa tenha requerido a testar de incapacidade até aos 55 anos ou se a avaliação for posterior mas que tiver sido certificado na junta médica que era anterior aos 55 anos a pessoa tem direito a cumprimento base na totalidade de 316 euros Ok certíssimo Obrigada Nada Outra dúvida Como posso ter o certificado multi-usos disponível no SNS24 portanto presumo que seja a aplicação não é? Porque este utilizador diz que não consegue ver o dele Estão bem a responder? Portanto quando a pessoa tem o certificado multi-usos portanto deve informar deve informar as finanças deve informar a segurança social e também portanto o centro de saúde mas normalmente fica disponível no portal do SNS24 também para a pessoa ter acesso Fica sempre disponível no portal é isso? Normalmente fica sim Ok Mas não sei se este utilizador é preciso que não tenha as finanças pode não ter informado ou ficar no portal também fica fica também na aplicação automaticamente quem tem a aplicação do SNS certo? A partir de assim tem que informar é o centro de saúde sim Ok certo A Sofia Malheiro pergunta existe algum cartão de identificação de portadores de esclerose multi-plan como no Brasil na opinião dela faz falta portanto não existe em Portugal certo? Não porque não tem não tem validade ou seja não tem validade legal a única coisa que tem validade é o relatório do médico no caso da entidade empregadora dizer que a pessoa portanto a dizer que a pessoa tem esclerose múltipla para as questões associadas ao trabalho em tudo o resto que são direitos e benefícios sociais tem que ser com a de estado de incapacidade portanto não adianta ter um cartão a testar que a pessoa tem esclerose múltipla isso não lhe traz benefício nenhum Ok Certo Obrigada doutora O Luís Filipe Reis dos Reis aliás faz aqui uma outra questão que talvez seja um pouco parecida com as que já foram colocadas antes mas eu vou ler na mesma Boa tarde Antes de mais muito obrigada por este webinar fui diagnosticado fui diagnosticado com AM há 22 anos continuo a trabalhar e apesar de visivelmente não serem perceptíveis limitações físicas a verdade é que o cansaço e o desequilíbrio são cada vez mais limitantes para mim estas condições podem ser suficientes para o grau de incapacidade ser superior ou igual a 60% na junta médica Podem Nós não somos médicas mas Podem Nós não somos médicas o que eu aconselho sempre é dialogarem com o médico neurologista e perceberem se faz sentido efetivamente avançarem para uma avaliação junta médica com o objetivo do atestado de incapacidade mas efetivamente muita da sintomatologia das coros múltiplas pode conferir dependendo do grau dependendo do tipo de sintomatologia quer dizer isso são questões muito do foro médico mas que eu diria que sim mas que é sempre passível e mais seguro falar com o neurologista e dialogar sobre isso e decidirem se vale a pena se é de avançar porque efetivamente volto a dizer não é para a pessoa ter escoros múltiplas que à partida terá sempre a garantia dos 60% não tem a ver com as incapacidades geradas pela doença Sim Certíssimo Aqui o Sérgio também nos pergunta portanto ele diz que é de Santarém reformado por invalidez de 60% quer trabalhar dentro das suas limitações mas não consegue fazer não consegue portanto o que é que ela há de fazer? Quer trabalhar dentro das suas invalidez é relativa ou absoluta? É que faz toda a diferença Pois Exato Se for absoluta não pode pelo menos a descontar a descontar não Não pode Na relativa sim diante de alguns critérios portanto teria que sempre se avaliar onde é que pode ver isso portanto na carta que lhe foi enviada com o diferimento da pensão está lá escrito que foi definida a invalidez absoluta ou relativa portanto para nos certificarmos e depois pode entrar em contato connosco e nós ajudamos também Ok O António Manuel Cardoso Martins pergunta Ter o atestado com 60% de incapacidade não nos impede legalmente de assinar um contrato de trabalho? Há profissões em que temos de assinar um papel a declarar sobre compromisso de honra que temos robustez física para o exercício das funções Como se conjuga isto? Ok Um contrato de trabalho pressupõe obviamente um compromisso e uma honestidade de ambas as partes não é? Se eu sei lá não tiver braços não posso estar a servir gelados por exemplo vou dar um exemplo estúpido mas para perceberem se o trabalho em questão exige robustez física e a pessoa não a tem por incapacidade e por corrente da doença deve ser honesto e se calhar aquela profissão não é adequada para si portanto o contrato de trabalho não obriga a que a pessoa diga que tem escolarose múltipla ou que tem alguma incapacidade porque isso é um dado pessoal a menos que essa incapacidade não permita executar as funções para as quais está a ser contratado portanto há aqui uma perceção de honestidade e de correção de ambas as partes que tem que ser avaliada eu não posso estar a assinar um contrato de trabalho que me diga que eu tenho que ter determinadas características se eu não as tenho portanto eu não estou a ser correto com a entidade e estou a fugir à verdade não vou conseguir levar a cabo aquele contrato que eu estou a fumar com aquela entidade portanto isto é importante ter atenção a estas questões está bem? Ok Muito obrigada Suzana Oliveira pergunta-nos Boa tarde tens colorose múltipla estou à espera da primeira junta médica sei que mesmo que não tenhas 60% incapacidade este ano o orçamento de Estado permite que com incapacidade superior a 20% existam benefícios fiscais tem conhecimento disto? Podem comentar Ainda não Inês tens algum conhecimento desta questão? Não E não tem Não consigo Não consigo responder 60% Exato Ainda não conseguimos responder com Com mais exatidão Ok Certíssimo Exato Temos aqui uma outra questão Boa tarde Como doente com AM sem qualquer grau de incapacidade avaliado o facto de existir possibilidade de dispensa de trabalho no período noturno inviabiliza realizar horas extras ou acumular dois trabalhos? Não À partida não estou a ver o trabalho noturno é para aquela entidade Portanto está dispensado não é obrigatório não realizar está dispensado Não vejo assim incompatibilidade mas teria que ser exposto ao aconselhamento jurídico mas à partida é para aquela entidade é um direito que a pessoa pode exercer não é obrigatório mas teria que ser visto do departamento jurídico não não consigo dizer com exatidão se impede ter um outro trabalho portanto se a pessoa à partida trabalha em full time num tem que fazer trabalho noturno no outro e se no primeiro pediu escusa do trabalho noturno também não é muito correto ter um outro em trabalho noturno portanto não sei teria que avaliar e pedir aconselhamento jurídico sobre essa questão Ok Ora prosseguindo Tereza pergunta Olá comprei uma casa e tive de fazer um seguro de vida por causa da EEM agravaram o seguro e deixaram claro que se eu ficar com incapacidade superior ou igual a 60% por causa da EEM não me pagam a casa já tive médicos que disseram que isso não é legal mas quase nenhuma seguradora me queria fazer o seguro só duas seguradoras aceitaram fazer o seguro e esta ainda assim foi a que deu as minhas condições há algo que eu possa fazer? Não é legal recusarem o que não é legal é recusarem fazer um seguro de vida a uma pessoa com esclerose múltipla porque tem esclerose múltipla isso é discriminação agora o agravamento pode ser feito não há nada legalmente que o impeça agora a grande questão é se a pessoa com esclerose múltipla contratualizou aquele seguro de vida antes do diagnóstico da doença sim poderia acioná-lo claro que sim sem qualquer questão se contratualizou o seguro de vida sabendo que tinha já esclerose múltipla e não disse nunca vai poder acioná-lo porque é ilegal também fazê-lo porque não foi honesta com a companhia de seguros efetivamente há seguradoras que quase todas elas não estão para perder dinheiro portanto se houver incapacidade corrente daquela doença pré-existente não é coberto isso eu nunca vi nenhuma porque elas não estão para perder dinheiro já há uma doença pré-existente portanto que está identificada podem fazer o seguro à pessoa com agravamento mas esse seguro nunca vai poder ser acionado por incapacidade gerada pela doença pré-existente é legal sim também temos que ter só uma questão há que ter atenção portanto nos seguros de vida qual o grau de incapacidade que está contemplado no seguro de vida portanto há seguros de vida que podem ser acionados com uma incapacidade de 60% outros com uma incapacidade de 80% ou mais portanto isso quando se celebra o seguro de vida ou se a pessoa já tem seguros de vida há que ter atenção a essa porcentagem que está lá definida há outra questão também que eu nunca vi nenhum seguro de vida a ser acionado só por uma porcentagem de incapacidade normalmente a grande maioria deles obrigam que além da porcentagem de incapacidade a pessoa tem uma pensão por invalidez e alguns outros além da porcentagem de incapacidade da pensão por invalidez ainda obrigam um complemento por dependência portanto pois há todo este leque a pessoa quando contratualiza e principalmente se foi antes de ter uma doença crónica muitas das vezes quase ninguém está com grande atenção a isso pronto e efetivamente há que ter adição porque depois nunca vão conseguir acionar mesmo se foi anterior mesmo se foi anterior porque há alguns deles que obrigam estas três condições portanto a pessoa ter o atestado ter a pensão ainda ter um complemento por dependência quer dizer é complicado sim obrigada a Natália Oliveira pergunta-nos gostaria de saber como faço para solicitar a troca de hospital onde estou a ser seguida pois estou cada dia a sentir-me pior não estou a ter praticamente aliás não está a ter acompanhamento adequado não consegue falar ou ter acesso com o seu médico e portanto está a sentir-se abandonada conseguem desculpa há aqui algum ruído eu estou aqui há algum problema estou com um problema que vai se desligar em 30 segundos ah ok então quer dizer que temos que terminar é isso pronto temos que terminar aqui as questões pedimos imensa desculpa agradecemos imenso a vossa presença o vosso interesse e a vossa participação quero também ainda dizer-vos que o próximo webinar está marcado para dia 10 de maio o tema será acesso a medicação inovadora vantagens e condicionantes e terá como speakers a doutora Carla Rodrigues e a doutora Carla Arriegas do CRIAM o link de inscrição ficará disponível em breve será divulgado nas nossas redes sociais e através das comunicações aos nossos utentes portanto é uma questão de ficarem atentos obrigada mais uma vez pela vossa presença foi um prazer estar aqui convosco desejo-vos um excelente fim de semana contamos convosco para o próximo webinar muito obrigada obrigada mais uma vez também doutora Sofia e doutora Inês e até à próxima obrigada a todos obrigada uma boa tarde obrigada a todos obrigada a todos obrigada a todos